E para finalizar essa série da 27m, vou apresentar para vocês a área externa da embarcação, começando aqui pelo Flybridge, uma das áreas mais desejadas por todos. Para esse cliente especial, a configuração aqui da popa do Flybridge ficou esses dois solários e a banheira no centro. E o legal dessa embarcação é que a gente fez a pintura de todo esse ambiente na cor do costado, que é esse champanhe como eu já tinha apresentado. Aqui no Flybridge a gente tem essa junção dessa mesa com esse U dos estofados, também no mesmo linho como lá na Praça de Popa. Aqui nesse canto eu compus com uma mesa de apoio, um puffzinho e também um cesto de corda náutica para as toalhas. E olha que legal que ficou a popa com duas plantas para dar uma vida para esse ambiente com esse verde. Como lá na Praça de Popa, eu trouxe aqui para cima essa mesa em mármore com borda em teca. E aqui eu montei uma composição de mesa posta para a área externa, para vocês darem uma olhada em algumas composições. Aqui eu tenho um jogo americano em linho, um suplá com essa corda muito sofisticada, o guardanapo com esse anel em ágata, os descansos de talheres eu trouxe algo em acrílico que é fácil para a área externa. E duas opções de taças, uma opção em taças de níquel, o níquel ele é fácil de manter, não quebra e também não precisa polir como a prata. E uma opção em acrílico, esse acrílico é bem sofisticado também, ele é um acrílico mais nobre com detalhe no pé da taça que ficou um charme. E para finalizar essa composição da mesa de área externa, eu trouxe umas plantas, umas flores para dar uma vida aqui para o Flybridge. Aqui ao lado bom bordo do Flybridge a gente tem esse bar que faz junção com essa mesa, então fica um bar bem aqui servindo os convidados, é muito elegante. E o ambiente aqui do Flybridge ele é composto por esse hardtop, que ele é elétrico, então você tem tipo um teto solar aberto ao ar livre. Aqui na proa trouxe também aquele linho da área externa para os estofados, toda a composição de almofadas nos tons de azul marinho, essa mesa de apoio em mármore com borda em teca e o bacana dessa área é essa tenda, que nos dias ensolarados ela dá uma proteção e fica super aconchegante. Aqui a gente tem um beach club na Praça de Popa, nessa plataforma coloquei esse tapete em corda náutica para dar esse aconchego também para o ambiente, uma espreguiçadeira para o cliente pegar um sol, aqui a gente tem um chuveiro para poder se refrescar e esse um brelone também para compor todo o ambiente. Isso foi um pouco da 27m, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí